Olá, meus amigos, minhas amigas, irmãos da caminhada espírita, irmãos e corações queridos da caminhada cristal. Mais uma vez estamos aqui nessa missão honrosa de falar do evangelho de Jesus, nessa missão maravilhosa, de ter a oportunidade dessas reflexões, né? Porque o momento que a gente vai estudando, que a gente vai preparando com tanto carinho uma mensagem que acalente corações, nesse primeiro momento sem dúvida nenhuma, são os nossos próprios corações que são acalentados, que são envolvidos pelos benfeitores e principalmente envolvidos pela mensagem. Hoje estamos aqui gravando essa reflexão, esse estudo, pra casa no qual somos vinculados, essa casa que está com as portas físicas cerradas, mas que logo, muito em breve, estará recebendo novamente todos nós, todos nós que estamos com os corações, com os anseios de abraçarmos uns aos outros, de estarmos no trabalho novamente, né? O trabalho tradicional, se assim pudermos colocar. Isso vai acontecer em breve, confiemos, trabalhemos e nos preparemos, seareiros e espíritas, para esse retorno. É muito importante a gente manter firme, né? Os nossos propósitos, a nossa escolha de estar aqui nessa fileira, nessa fileira de trabalho cristão, né? Com todo esse capital de informações que a doutrina espírita nos oferece, nos abastece, para que tenhamos a fé raciocinada. Então, o nosso estudo hoje, a nossa reflexão de hoje vai passar por isso também. O tema proposto pela casa foi perturbações espirituais, muitos dos chamados, poucos dos escolhidos. E logo de cara, a primeira frase, né? A primeira colocação desse tema, perturbações espirituais, ela nos chama atenção. Nos chama atenção, principalmente pelo ano de 2020, por todos os desafios que estamos enfrentando nesse momento, já há meses estamos enfrentando, teremos algum período ainda pela frente. E isso, esse termo, perturbações, perturbações espirituais, naquele primeiro momento me saltou os olhos. E eu acredito que de tantos benfeitores seguros que podemos buscar essas reflexões, podemos buscar um direcionamento para entender um pouco isso. E assim, em seguida, continuarmos o estudo, e aí sim, muitos dos chamados, poucos dos escolhidos, né? Que detêm um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai chegar lá. Eu busquei o auxílio da nossa querida Joana de Anas. E num livro, uma indicação do nosso irmão querido Adnilson, entrega-te a Deus, a psicografia do Divaldo Franco. Ela logo no prefácio, quando eu conversei com Adnilson, ele sugeriu assim, lê o prefácio dessa obra. E o prefácio da obra já é encantador, porque vem nos dando muitas respostas, vem nos dando esclarecimentos que, né, talvez em algum momento, mesmo nós, conhecedores da doutrina espírita, conhecedores dessa verdade consoladora e libertadora, talvez as coisas do mundo nos devaneiem os sentidos e talvez pela nossa fraqueza, nossa invigilância, nós nos deixamos levar por algum sentimento, por alguns sentidos, e aí abrimos a brecha para acontecer um tipo de perturbação. Então, aqui a gente não está fechando nenhum diagnóstico, mas eu acho que as palavras de Joana de Ângeles vão abastecer muito a nossa reflexão, mas principalmente para a gente se entender nesse contexto, né? Cada um tem que buscar dentro de si o que que não está legal, o que que não está equilibrado, o que que pode estar perturbado, de uma maneira muito sincera, né? Há necessidade de termos essa rigidez nesse julgamento para conosco mesmo. Então, no prefácio, a obra entrega-te a Deus, Joana de Ângeles coloca o seguinte, a desenfreada busca do prazer entorpece os sentidos das criaturas e se arrojam, que se arrojam, aos despenhadeiros da aflição. É a primeira frase do livro, olha o que ela coloca, a busca desenfreada pelo prazer. Qual o prazer? Qualquer prazer mundano. Aqui ela está nos levando a esse, né? Porque ela coloca aí, entorpece os sentidos. É o prazer sexual, é o prazer da mesa, é o prazer das conquistas materiais, da escalada pelo poder ou da escalada pelo sucesso. A escalada da qual vivemos hoje, que é muito séria. Devemos também reflexionar sobre isso. Em alguns momentos aqui do livro, no capítulo 3, especialmente, ela coloca, né, a questão da, que o ser humano hoje vive nessa necessidade de aceitação, potencializada pelas redes sociais, potencializadas por essas maravilhas tecnológicas que nos permitem hoje estar aqui gravando uma mensagem amorosa a vocês, a nós, a doutrina espírita, ao evangelho de Jesus, mas que também tem acalentado, acelerado, potencializado essa busca desenfreada pelos prazeres. Então, vale essa reflexão no nosso dia a dia. Qual norte estamos seguindo? Qual caminho estamos trilhando? Quais são os verdadeiros valores e objetivos que temos na nossa caminhada? Ambicionando sempre a aquisição da cornucópia, cornucópia é a fonte de riqueza, da fortuna material para atender as ansiedades que o atormentam, desejando saciedade, não se satisfaz quando a possui, anelando sempre por mais. Então, além de nós estarmos vivendo já há muitos anos, mas potencializado pelas tecnologias que nos abraçam e que nos são fonte de progresso, potencializado pelas situações que estamos vivendo no ano de 2020. Várias delas, vários esforços, vários sacrifícios, várias restrições nesse ano. E talvez em alguns momentos, em vez de reflexionarmos o porquê disso de maneira positiva, colocamos essa ambição pela aquisição, pela aquisição, pelos prazeres da vida. E aí a parte que ela finaliza, esse tópico, e quando os temos, quando os alcançamos, não nos tornamos satisfeitos, queremos mais, queremos além. É claro, meus amigos, que o prefácio é grande, eu tô lendo alguns pontos aqui, que pra gente correlacionar com essas perturbações espirituais, correlacionar com alguns momentos de desequilíbrio no nosso direcionamento, no nosso pensamento cristão. Os exemplos de Francisco de Assis, de Teresa d'Ávila, de João da Cruz, ou mais recentes, de Madre Teresa de Calcutá e Francisco Cândido Xavier, dentre outros admiráveis missionários de Jesus, abrilhantam as histórias de fé. E na verdade, olha que ícones que Joana de Ângeles nos selecionou. Ela própria, o próprio Divaldo, né? Também podemos colocar nesse hall, abrilhantam a história da fé, mas não se transformam em motivos para que sejam repetidos com o mesmo sentido de dedicação e as renúncias pelas coisas e opção pela verdade. Ficou sério demais. Olha só, nós reconhecemos esses ícones, nós percebemos a importância deles na história, os seus exemplos de renúncia, de busca pela verdade e viver essa renúncia e essa verdade, mas nós não colocamos eles como motivos, como metas, para que nós repitamos os seus comportamentos, ainda entorpecidos pelas coisas da matéria. A onda de materialismo sem disfarce, expressando-se pelo erotismo e pelo deboche, pela nudez que passou a ser recurso para chamar a atenção e exaltar a degradação da criatura, contrapõe-se à ética do bem proceder e da dignidade. É o que muitas das redes sociais, muitos dos canais de televisão, muitos dos filmes que nos chegam, há um apelo a esse erotismo, há um apelo a essa nudez e aqui não há nenhuma reflexão, nenhuma tentativa de induzir a você não ter suas redes sociais, de você não utilizá-las, de você não ver televisão, de você não ver filme, de você não ir ao cinema, jamais. O que nós queremos despertar é um senso crítico para quando nos depararmos com essas cenas, tenhamos por nós como lamentáveis, como ausência do discernimento, da ética, da dignidade e aqui a gente pode também levar isso para as músicas, né? Muitas das composições, se assim pudermos chamar, clamam pela vulgaridade, pela obsididade, pelo sexo irresponsável e sem compromisso. O que nós estamos passando para as gerações que estão vindo? Quanto maior e mais comentado o escândalo, mais promovido se torna aquele que o promove? Esse prefácio, meus irmãos, foi ditado pela benfeitura em 2010, em abril de 2010, tem mais de dez anos e seis meses. Então, isso já vem vindo, né? E aí retorna a exposição que a tecnologia nos dá, essa questão do escândalo. Joana já percebia isso lá atrás e ela já estava vendo, de antemão, os escândalos que são promovidos, né? Muitas das vezes relacionados à nudez, ao eletivo, nessa falta de dignidade, perdão, de ética. Então, aqui, acredito que Joana trouxe alguns parâmetros para a gente entender, para a gente buscar, né? Que essas perturbações espirituais, nesse contexto, né? Dessas buscas sem sentido, dessa vivência, talvez só para cumprir os compromissos e pagar as contas, sem um objetivo maior, sem uma amplitude, né? Um entendimento da nossa missão, todos nós temos uma missão, das menores, das mais largas, as de maiores vultos, todos temos a nossa caminhada, né? As nossas dores, as nossas dificuldades, as alegrias que já podemos recolher. Então, veio para mim a mensagem de que precisamos ser mais vigilantes, precisamos ser mais vigilantes nesses objetivos, nessa caminhada, o que queremos para nós, o que estamos plantando para uma colheita futura. E essa invigilância, ela acaba lembrando, né? Essa invigilância que vivemos, me remeteu ao fracasso de Pedro, que está descrito no livro Caminho, Verdade e Vida, no item 89, que Emmanuel discorre aquele momento e traz para nós a positividade daquele momento, nos mostrando que, nos mostrando que podemos alterar o curso da nossa invigilância, para um curso de vigilância, para um curso de bem proceder, de ética, de objetivos reais e claros no âmbito espiritual, no âmbito de espíritos imortais que somos, e somos sabedores disso, então devemos viver como seres imortais. E o texto evangélico coloca o seguinte, Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Evangelho de Mateus, capítulo 26. E aí Emmanuel discorre para nós. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. E esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. Clamando pela uma provável invigilância que temos em alguns pontos da nossa vida, para trazermos ao exemplo de Pedro o momento vigilante. Fazemos essa análise e percebemos que aqueles pontos que há em vigilância, se conseguimos percebê-los, é um fator positivo, porque aí temos a chance de tornar uma diferente rota. A negação de Pedro sempre constitui assunto palpitante, de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre, num plano de fatalidade? Ou seja, não, Pedro tinha que fazer aquilo, aquilo fazia parte, será? Por que se negaria Simão a cooperar com o senhor em minutos tão difíceis? Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre, num plano, ou perdão, problema de novo, útil nesse particular, é o exame da sua invigilância. E aqui é o ponto. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Então, quais são essas advertências que nós estamos recebendo? Primeiro, e é maior do próprio Cristo, próprio Evangelho, do próprio exemplo de tudo que ele viveu, a vivência dos apóstolos, está chamando a nossa atenção, está clamando para que nós, não nos deixemos ser invigilantes. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalho supremos, Simão Pedro seguiu o mestre de longe. Aqui ele repete o termo utilizado no próprio texto evangélico. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados, deste para ver o fim. A leitura cuidadosa do texto esclarece o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância. Olha só o link que o benfeitor está fazendo. A nossa invigilância ligada a acompanharmos o Cristo à distância. Receosos, porque estão à distância, né? Receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados ao testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos de convenção utilitarista, assentando binóculos de exame. Ou seja, a gente senta para assistir. E aqui de binóculos, ou seja, nós estamos de muito longe. Estamos precisando de um binóculo, ou de óculos, ou de algo que nos facilite ver de bem longe. Com medo de quê? Reciosos de quê? De perdermos vantagens do mundo. Vantagens materiais. Afim de observar como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessa condição, e aqui fica o alerta, finalizando a lição do benfeitor. Naturalmente, fracassarão e chorarão amargamente. Então, olha, da invigilância, nós já partimos agora para uma reflexão. Estamos acompanhando de longe. E o que quer dizer esse de longe? Vale aí, mais uma vez, a reflexão individual para cada um de nós. E aqui, especialmente, falamos ao trabalhador espírita. Está desanimado, meu amigo. Está desanimado, está ansioso com a volta da casa, com as portas físicas abertas. Você, minha amiga, que não está dando passe, que é um trabalho maravilhoso, em que somos intermediários de energias vigorosas para os nossos irmãos. E isso está te fazendo mal, isso está te consumindo, isso está te desanimando. talvez, meus irmãos, seja o momento de chegarmos mais perto do Cristo, de acompanharmos mais de perto a sua caminhada, os seus exemplos. E aí, peço licença ao benfeitor, para aclamar também que caminhemos mais perto de Allan Kardec, mais perto da doutrina espírita, completa, atualizadíssima, desde que escrita, né? Compilada, melhor dizendo, por Allan Kardec, diante dos ensinos dos espíritos, porque são os ensinos que estão coadunados, ligados, eles vêm das leis divinas, das leis da natureza, portanto imutáveis. Meus irmãos, nos aproximemos do Cristo, nos aproximemos da doutrina espírita. Esse é o momento que os nossos corações devem mais, talvez seja o momento crucial da nossa preparação para o trabalho. E aqui não importa se você é um trabalhador jovem, se você é um trabalhador mais experiente. Anima-te, anima-te e prepara-te, porque a batalha será grande. Os corações que teremos que consolar serão extensos, os problemas serão extensos e precisamos estar com os corações abastecidos desse amor divino para continuarmos sendo esses instrumentos do trabalho de Jesus, do trabalho da doutrina. E aí a gente vai pegar um textinho também aqui do nosso irmão Humberto de Campos, aqui no título desse, dessa narrativa do Humberto de Campos, é o discípulo de perto. Ele vai narrando que Efraim, filho de Atade, ele sabendo de todas as maravilhas que Jesus estava, né, através das curas, toda a caminhada ali que Jesus já vinha nos três anos de, né, de dentro desse cortejo para esse príncipe. E ele se aproxima de Jesus. E Jesus vivia um momento de melancolia, porque tinha acabado de passar-se a entrada triunfal em Jerusalém. Então ele estava com uma certa angústia, talvez já prevendo os momentos que passaria no suplício. E ele vem perguntando, né, eu venho disputar o seu afeto, a companhia permanente, pretendendo pertencer-se de alma e coração. E aí ele vem perguntando, o que que eu preciso, Senhor? Eu quero isso. E Jesus faz uma pergunta para ele, calma e docemente. Tem muitos seguidores de longe. Aspirarás, por ventura, a posição de discípulo de perto? E aí ele, sim, mestre, o que fazer para conquistar tal glória? E aí Jesus vem colocando. Eu vou ler cada uma delas, porque é muito interessante e valeu para mim muitas delas aqui, me perceber de longe e desejar estar de perto. O aprendiz de longe pode crer e descrer, tanto faz. Abordando a verdade, esquecendo-a periodicamente, mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. Olha só, não podemos, né? Devemos estar empenhados com constância. O seguidor de longe, continua o mestre, provavelmente entretenciar com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção, mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. Olha aqui, olha o link, a vigilância com a situação de Pedro, com as situações que vivemos hoje dando ênfase às coisas do mundo. O de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-os com as suas vagas esperanças no reino de Deus, mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. Incessante, sem parar, mesmo com pandemia, mesmo estando dentro de casa por ser grupo de risco ou por, pelo próprio cuidado que se faça necessário na sua vida, pelo seu trabalho, pela sua condição. É incessante, dentro da sua casa, do seu lar, essa vigilância, essa conexão, essa proximidade com o mestre, pode muito bem fazer de você um trabalhador ativo, as suas preces, o seu culto no lar, irradiando bênçãos, não só para a sua casa, mas para a sua vizinhança, para a sua casa espírita, para os seus familiares, isso é trabalho, é um trabalho que pode ser exercido de maneira constante. O de longe dispõe de recursos para encolarizar-se e ferir, pode ficar bravo, ele pode até bater, né, ferir, talvez, mas o de perto, armar-se-á, através dos anos, de inalterável paciência para compreender e ajudar. Então, aí, mais um recado, você, trabalhador espírita, que já tem alguns anos de caminhada, precisa ter uma paciência inalterável, ou, né, é o convite aqui de Jesus, uma paciência para compreender esse momento que estamos vivendo, momentos que já foram colocados para nós, clamando para que nos preparássemos para ele, há no mínimo dez anos. Nós vamos falar sobre isso, né, mas a gente pode colocar, isso já vem desde lá de trás, isso já vem, se a gente for colocar, né, o texto apocalíptico, João, a própria codificação, tem muitos detalhes de que momentos, né, como os que vivemos hoje chegariam. O de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. O de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço, em vigília, em constante vigília. Olha só, mais uma vez a constância, em prece, trabalhar de perto. O de longe respirará as estradas floridas, demorando-se na jornada, quanto desejo. O de perto, porém, muita vez, seguirá comigo, olha só Jesus falando, pelo atalho espinhoso. É uma bênção que é nos dada, são as dificuldades, são os espinhos, os entraves que vivemos, eu, você, todos que estão à sua volta, à minha volta, temos os nossos espinhos, mas com Cristo, de perto, na sua companhia, no seu convite, é um atalho, para podermos passar mais rápido por esses sofrimentos, essas dificuldades. O de longe, dá-se-á pressa em possuir, olha o link lá, com o texto da Joana, possuir, querer, angariar, e mesmo assim não nos darmos por satisfeitos, queremos mais e mais, um grande círculo desse ovo. O de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar, sem recompensa. Olha a doação de fluidos que podemos dar, aonde quer que estejamos. O de longe, padecerá muitos melindres. Esse ponto aqui, vou ter que marcar depois com a marca-texto aqui, porque o coração ainda se melindra, as situações ainda causam perimentos, e quais situações, quando, as mais banais possíveis. Olha como estamos, nesses momentos, longe do Cristo. O de perto, encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre, e recomeçar o esforço do bem, quantas vezes se fizerem necessárias. Sete vezes sete. Mesmo, a mesma ofensa? Não, cada ofensa, sete vezes sete. Então, esses melindres são um outro, uma outra situação que vivemos cotidianamente, também impulsionados. Nossa, Rafael, você é repetitivo? Sou, estou sendo, peço perdão se estou sendo, mas eu quero que você, tanto quanto eu, reflexione. As novas tecnologias dos melindres. Se uma foto não é compartilhada, há melindres. Se uma postagem não é curtida, há melindres. Se não há uma resposta rápida e pronta no WhatsApp, há melindres. Mas nós, que desejosos de estar perto do Cristo, perto de verdade, devemos relevar esses momentos, perdoar essas pequenas injunções e seguir o nosso caminho. O de longe não cooperará sem honras. O de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. Obscuro, não saiba a vossa mão direita, que dá a vossa mão esquerda e vice-versa. O de longe adiará os testemunhos de fé e de amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio, em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. E Jesus finaliza perguntando a Efraim, ainda assim, aceitarás? Efraim pede licença para ir em casa, agradecer aquela oportunidade daquele encontro e não mais repara. Então, deixemos esse Espírito, né, que nos traz a lição, deixemos de ser, e aqui sem nenhuma conotação pejorativa, o Espírito de Efraim, mas deixemos de ser Efraim, para sermos esse discípulo realmente desejoso de estar perto do Mestre. olha quantos, quantos adjetivos Jesus colocou ali, que precisamos colocar no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Empenho, vigilância, sacrifício, paciência, constância, haverão espinhos, precisamos de doação, haverá sofrimentos, precisamos de perdão, de humildade, de aceitação, está colocado ali, uma bela lição, o discípulo de perto, está no livro Pontos e Contos, no meu, esse livro diferente aqui, que é no livro no roteiro de Jesus, que é uma compilação feita pelo Gerson Simões, saudoso Gerson Simões, buscando vários, vários textos aqui, de Humberto de Campos, irmão X, e fez uma, é um apanhado ali, valiosíssimo, mas está no livro de origem, está no livro Pontos e Contos. E aí, a gente vai falar um pouquinho, né, agora já entrando muitos dos chamados e poucos escolhidos, a parábola do peixinho de bodas, que está no capítulo 22 de Mateus, eu não vou lê-la, mas vou relembrá-la, que o rei faz convites, para que as pessoas compareçam ao peixinho de bodas, no primeiro convite, ele é ignorado, no segundo convite, os servos que vão fazer o convite, eles são escolhidos, num terceiro convite, ele pede, ele abre as exceções e manda chamar todo mundo, e essas pessoas que vêm desse terceiro convite, já dentro aí, né, do peixinho de bodas, quando ele entra ao salão, ele percebe que uma das criaturas, um dos irmãos, está sem a veste nupcial. E ali vem um texto famoso, que aí eu vou pedir licença pra ler o finalzinho, que ele pergunta, meu amigo, como entraste daqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio, então disse o rei a sua gente, atalhe as mãos e os pés e lançaio nas trevas exteriores, aí é que haverá ranger de dentes, haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. E aí o capítulo, é o capítulo 18 do Evangelho Segundo Espiritismo, né, que contém essa frase, não muitos chamados, poucos escolhidos, ele é um capítulo longo, e a gente tá pincelando aqui, com essa questão aí das perturbações espirituais, fica muito, pra mim, me chamou a atenção pra gente falar dessa veste nupcial. E aí é mais uma pergunta a nós. O que nós estamos vestindo? Olha as perguntas, nós vamos pegar até aqui as nossas reflexões, né, quais são os nossos objetivos, o que que move a nossa vida, o que que entorpece ou não os nossos sentidos, a invigilância de Pedro, estamos colocando vigilância no nosso dia a dia, e aí a gente passa, né, pra reflexão de Emmanuel, né, falando sobre a invigilância de Pedro, nos remete, né, a essa, esse acompanhamento do Cristo, a distância, e aí Humberto de Campos nos coloca todas as situações, um diálogo maravilhoso de Jesus com o pretenso discípulo, sobre as diferenças, né, de perto, de longe, e agora vamos falar da veste nupcial. Então, todas essas reflexões são pra nós nos perguntarmos, e aqui vem mais uma pergunta, estáis vestidos, estão vestidos, né, estáis vestidos com a veste nupcial? Essa veste nupcial, ela nada mais seria do que o nosso bem, o nosso bom proceder, essas são as nossas, esse vai ser, né, o convite já foi feito, todos nós, mas a nossa chancela de entrada, onde vai carimbar o nosso passaporte, aqui descrito nesse, nessa parábola como veste nupcial, são, né, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, quem é que estamos levando da vida? Essa veste nupcial, ela é importantíssima e ela vai nos dar, né, a condição de viver esse reino, né, de amor, de paz e harmonia, o reino de Deus, esse reino que está nos nossos corações, ele não é um lugar físico ou espiritual que vai nos receber, lugar físico, né, numa nova encarnação, um lugar espiritual, quando estivermos, né, despojados do corpo físico, vão depender justamente dessa veste nupcial, é ali que vamos, né, selar o nosso destino, as nossas próximas oportunidades, né, vale aí essa busca, esse autoburilamento, a gente aparar as arestas, né, vale então essa, essa pergunta para que nós, posse dessa vigilância, do autoexame, posse dessa vigilância, diz, queremos estar perto do Cristo, se nós não somos só gêmeos de palavras, você fala muito, faz pouco, faço, né, faço o que eu faço, faço o que eu faço o que eu faço, o exemplo arrasta, e aí a frase, muitos chamados, poucos escolhidos, eu vou trazer uma, mais uma vez o benfeitor Emmanuel, ainda está no livro Espírito de Verdade, é uma pequena frase, justamente num, numa narrativa, numa narrativa, perdão, chamada, chamada e escolha, é o capítulo noventa e oito, ele no finalzinho, ele coloca assim, Jesus disse, referindo-se a divina ascensão, serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus, isso quer dizer que sem chamada, não há escolha, ou seja, a chamada já aconteceu, mas e a escolha? Mas se está, se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior, é o que justamente estávamos falando aqui da veste inicial, essa escolha, a palavra aqui, escolhidos, a minha reflexão remete muito mais, aqui é o termo colocado por Emmanuel, chamada escolha, porque essa escolha, ela é individual, ela é nossa, ela é minha, ela é sua, para cada um, para consigo, essa escolha de desejar vestir a veste inicial, essa escolha de desejarmos seguir o nosso mestre de perto, essa escolha de sermos realmente vigilantes na nossa caminhada e não deixarmos que as sensações do mundo material nos entorpeça os sentidos, os sentimentos, os corações, então, é, essa questão de escolha, né, o chamado foi feito, a escolha depende de cada um de nós, acho que essa parte desse capítulo, essa frase icônica, que inclusive dá nome ao capítulo 18, ela precisa ecoar nos nossos corações como essa escolha. Então, já tivemos várias oportunidades de escolha e agora estamos diante de mais uma, né, de viver esse momento do 2020, viver o ano de 2021, que certamente vai apresentar para nós nuances que ainda não vivemos, vai apresentar dificuldades que juntos, com o apoio do Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, certamente vamos vencer, vamos passar, né, por ele. E aqui a gente já para finalizar, mais uma vez trazer uma frase aqui da Joana de Anzes, que está ainda no prefácio do livro, Entrega-te a Deus, que ela coloca assim, ó, conhecer o espiritismo é uma honra que nem todos valorizam. Nossa, tá, Rafael, tá pegando pesado, a Joana de Anzes que falou. Nem todos nós, conhecedores da doutrina espírita, estamos colocando esse valor. E por que que, né, eu tô querendo fazer esse livro? E já falei um pouco antes. Essas situações que estamos vivendo, né, durante todo o ano de 2020, e podemos colocar também situações que vivemos nos anos anteriores, de Xenópolis, e assim por diante. Elas já estão sendo colocadas para nós, já há algum tempo pela doutrina espírita. E talvez, nesse momento, alguns conhecedores dela estão deixando de valorizá-la, né, se é que a gente pode ter audácia, eu peço perdão se é alguma audácia de fazer esse livro, porque se a gente não tá buscando aqui, na doutrina espírita, né, o entendimento das coisas. Se nós ignoramos, ou preferimos, desejamos, né, escolhemos ignorar os avisos que ela vem nos dando, não para que nos desesperemos, pelo contrário, mas para que nos preparemos. O livro Transição Planetária, também do ano de 2010, não é por acaso, né, estamos aqui fazendo esse link, com obras do ano de 2010, justamente discografadas por Divaldo Pereira Franco, dessa vez aqui, né, pelo espírito Manuel Filamento de Miranda, o capítulo 3 dessa obra, Transição Planetária, ele é maravilhoso, ele é grandioso, é a mensagem revelação, dada por, é um discurso que Órion faz, né, na comunidade espiritual, órion o espírito que vem da constelação de Toro, uma das players, e ali ele vem relatando várias situações que o planeta Terra vai viver. E uma das frases que nos chama atenção, né, é o seguinte, né, que as grandes transformações vêm acontecendo, né, muitos de nós pensávamos que essas transformações viriam por cataclismas, por processos geológicos de destruição da natureza, e aqui ele coloca o seguinte, que essas transformações vão acontecer para alterar o nosso comportamento, elas vêm para poder mexer com o comportamento, e quer um ano de 2020 que mexeu mais com o comportamento de todas as criaturas no globo? Ele fala o seguinte, Órion, antes, porém, de chegar esse momento, ou seja, da grande transformação, do momento que o nosso planeta se tornará, enfim, um planeta de regeneração. Antes de chegar esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço. Mais uma vez, chamando aqui ao coração amigo do nosso Imod News, nos nossos estudos de sábado, né, nos anos anteriores, vira e mexe, a gente vinha, tocava nessa questão, falando justamente isso, será que nós chegamos ao fundo do poço? Porque eram escândalos de corrupção, né, de abjeção, de sensualidade, que nos faziam, agora chegou no fundo do poço. E aí, mais e mais coisas vêm acontecendo, grandes reviravoltas vêm chegando até o nosso dia a dia, mas esse livro, A Transição Planetária, ele já vem relatando isso pra nós, ele já vem colocando pra nós essa necessidade de nos prepararmos, de vivermos esse momento com a ser raciocinada, preparado, sim, para o trabalho, aonde quer que estejamos. Eu tava nesse final de semana, a gente teve uma uma live no canal do CERJ e participou dessa live o André Peixinho, o André Peixinho, ele é presidente da Federação Baiana, a Federação Espírita Baiana, e ele viveu um tempo com a irmã Dulce, e ali ele nos narra, em certo momento da, né, desse bate-papo, já no momento final, que a irmã Dulce, né, uma irmã católica, ela colocaria, ela falava pra ele, né, eles tinham certa proximidade, que era uma pena as pessoas necessitarem ainda de ir aos templos pra conseguir rezar. Nós espíritas já sabemos de, né, dessa desnecessidade, por mais que o ambiente magnetizado, né, dos templos, como um todo, nos favorecem a caminhada, né, os trabalhos que acontecem ali dentro, nos favorecem a caminhada, mas somos sabedores, meus irmãos, de que aonde quer que estejamos, podemos conectar com algo. Pra finalizar, voltamos aqui no livro Entrega-te a Deus. O capítulo 30 dessa obra, ele é chamado Carta aos Cristãos Modernos. E aqui, mais uma vez, eu pincelhei algumas frases da benfeitora João de Anjos, pra gente finalizar a reflexão e pensar com muita esperança que dias melhores virão, mesmo com a dor, mesmo com os espinhos, se estivermos vigilantes, próximos e vestidos com a tônica no oficial. Apesar da situação afringente e ameaçadora, correm os ventos de esperança e de alegria, soprados pelos mensageiros da imortalidade, que se encontram vigilantes, trabalhando os espíritos lúcidos, perdão, se encontram vigilantes, trabalhando os espíritos lúcidos, para que assumam as suas responsabilidades e laborem em favor dos melhores dias do porvir, que podem ser alcançados. Olha só o que ela tá colocando aqui pra nós. Os benfeitores, as energias maravilhosas, né, que nos cercam, elas estão buscando esses espíritos abnegados que assumam as suas responsabilidades, contribuindo sim para a alteração do psiquismo, da coletividade, contribuindo sim para que o mundo de regeneração nos alcance. é indispensável viver o evangelho em toda a sua magnitude. Viver o evangelho, olha só, ele vem depois do conhecer o evangelho por algo, mas ele é muito importante. É a campanha que a fé, né, é, certamente vai prosseguir nos próximos anos, né, do evangelho redivíduo. Não se vos impõe o abandono do mundo em forma de fuga psicológica, tentando ocultar os conflitos a serviço de Deus, como aconteceu em vários períodos do cristianismo. A gente já falou isso aqui também, né, não é nenhum, nenhuma, nenhuma bandeira se levantando para que você se feche, para que você não tenha acesso às redes sociais, às informações que vêm da internet, às informações que vêm de filmes, músicas, mas é para você selecionar e conviver com isso. E quando você se deparar com essa situação, não crie sentimentos de revolta, mas de entendimento. Deve-se viver com normalidade, enfrentar as situações difíceis com honradez, permanecendo vinculados a Jesus em todos os momentos. Olha só, vinculados, próximos, vigilantes. No ardor dos testemunhos e das provações, é indispensável manter a alegria de viver, demonstrando que o tributo à justiça e aos que estão aplicados, a ricos de amor, é a paz de consciência que se infloresce de júbilos. Desse modo, cultivar as expressões simples da existência, a generosidade para com todos e para com a natureza, mantendo-vos igualmente modestos, desataviados, sem as complexidades que perturbam a essência do ser espiritual. Complexidades que perturbam a essência do ser espiritual. Nós trazemos, nós criamos, vamos deixar ela de lado, meus irmãos. aqui para finalizar já o texto final da benfeitura. Evitai o ressentimento e o melindre, olha o melindre eu creio de novo. Evitai-os, evitai a maledicência e a inveja, porque todos eles corrompem o coração e entorpecem o discernimento. Olha aqui que ela fala novamente, entorpece os sentimentos, entorpece o discernimento, ou seja, quando damos vazão, quando damos oportunidade para o melindre, a maledicência, o egoísmo, deixamos campo aberto para que os nossos sentimentos, o nosso psiquismo, o nosso discernimento seja entorpecido, anuviado, fechado, embriagando-nos com os tóxicos do egoísmo exacerbado. Ser de fiéis, e aqui é a parte para a gente finalizar mesmo, é a parte que toca o meu coração e seria muito gratificante que tocasse o seu também. Você espírita, você trabalhador espírita, especialmente falando, conhecedores da lei, da reencarnação, conhecedores da grandiosa oportunidade que estamos tendo aqui nesse momento. Sede fiéis ao compromisso assumido desde antes do berço e levai-o adiante em hinos de louvor e de ação, como nos primeiros dias do martirológico que ficaram no passado. Olha só a benfeitura nos lembrando que os compromissos que assumimos para aqui estarmos, ele é anterior à oportunidade desse acoplamento ao corpo físico. Certamente no mundo espiritual recebemos uma larga escala de investimento para aqui estarmos. Jesus seguirá convosco em todos os momentos sem tiloês. Meus irmãos, muita paz, muita harmonia, muita força de vontade, olha, vamos regaçando as mangas, trabalhador espírita. O trabalho que logo retornará da maneira tradicional, retornará com muito afinco, retornará precisando desses corações abastecidos de muita vigilância, de muita prece, de muito amor. Jesus continua, como sempre, nos guiando, levando essa embarcação para dias melhores. Sejamos desejosos de participar, de colaborar e de cumprir tudo aquilo que nos comprometemos antes de aqui estarmos nessa oportunidade. Muita paz.